Seja bem-vindo! Neste vídeo vou dar sequência ao vídeo anterior, adaptando e testando o circuito para gerar energia em uma bicicleta. Construirei um disco usando chapas em PVC e R-bits em alumínio, para apoiar a ponta de eixo do gerador. O gerador é fixado ao quadro da bicicleta e pressionado contra o disco por uma mola, conforme o desenho. Para garantir a aderência da ponta de eixo do gerador, adaptei um anel de borracha sobre o disco acoprado à roda da bicicleta. O motor de passo gera energia de forma alternada, que segue pelo cabo até o circuito retificador, fixado um pouco acima na bicicleta. A energia já contínua segue para alimentar o restante do circuito. O primeiro componente alimentado é o pisca-alerta. Seguindo para a bateria que é conectada ao circuito por um plug P4. Também deixarei um cabo para conectar o celular e carregá-lo quando estiver fazendo trilha. O último componente do circuito é o farol, que foi improvisado com uma lanterna de LED. Vou testar. Para começar, fixei o celular com fita adesiva sobre seu suporte. Acompanhe. Circuito alimentado somente com a bateria. Teste noturno. Espero que tenha gostado. Compartilhe e qualifique o vídeo. E se ainda não for inscrito, venha você também para o Improvisão do Mundo. Obrigado, até o próximo vídeo.